No fundo daquela serra O pulminhar-te, a rosa não me cheia O mar, o pulminhar-te, a rosa não me cheia Pabalho! Quando cai a chuva grossa Só picos no corpo caem Quando cai a chuva grossa A rosa não comadrece O orvalho, o cubo fica E o mar, o cubo cresce E o orvalho, o cubo fica E o mar, o cubo cresce Pabalho! Mas quando a chuva cessa Ao pulminhar-te, a alegria Mas quando a chuva cessa Ao pulminhar-te, a alegria Pois volta a brilhar depressa A rosa que nunca ardia Pois volta a brilhar depressa A rosa que nunca ardia A rosa que nunca ardia E quando chega o verão E tudo o cubo seca E tudo o cubo seca E quando chega o verão E tudo o cubo seca O vento, o cubo limpa E o cubo fica careca E o vento, o cubo limpa E o vento fica careca E o vento fica careca Olha o cruz da serra Ao subir ali na serra Vai-se-no como a fazer Ao subir ali na serra Vai-se-no como a fazer Mas começando a descer O cúmulo vai-se-esconder Mas começando a descer O cúmulo vai-se-esconder Vai-se-no como a fazer Vai-se-no como a fazer Salpicos no porcaio Mal cai A chuva fria Salpicos no porcaio Cavalhas no porcaio Lagarcos no porcaio No porcaio No porcaio Gritos de plato Tudo no porcoio Escurece Pirilangos no porcoio Brilham Galo ano como aparece Pirilangos no porcoio Brilham Galo ano como aparece E quando chega o inverno A neve no porcaio E o cúmulo fica tapado E o cúmulo fica tapado E ao cúmulo ninguém vai E o cúmulo fica tapado E ao cúmulo ninguém vai Agora é ali a parte da Maria José Não é você É Maria José Oliveira Ela quando vai ao cúmulo da serra Acontece disto Vamos lá Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão A neve no cúmulo sai E todos ao cúmulo vão A neve no cúmulo sai E todos ao cúmulo vão